O PSF 2, dia 15 de novembro, exatamente feriado, vai estar de portas abertas para receber vocês um dia especial aos homens que, em alusão ao novembro azul, a equipe toda vai estar trabalhando. Vamos ter consulta médica, consulta odontológica, consulta de enfermagem, vacina. Vamos ter também teste rápido para esses homens, para o público-alvo. Qual que é o nosso público de terça-feira, do feriado? Homens. O exame do PSA vai ser solicitado a partir dos 45 anos de idade. Para homens que têm algum sintoma ou que têm casos na família de câncer de próstata. Mas os demais homens, às vezes um jovem, um rapaz, um homem de 30 anos, se tem necessidade de vir fazer uma consulta médica, pode vir, que a doutora Ana vai estar atendendo. Se tem necessidade de passar por uma avaliação odontológica, para fazer um tratamento odontológico, pode vir também, que o doutor Marco vai estar fazendo. Se vocês, homens, que estão com a vacina atrasada, porque trabalham o dia todo, e não podem vir, podem vir no PSF, vamos ter vacina para vocês. Não é só de Covid, são todas as vacinas, para que vocês possam colocar em dia o calendário vacinal. E teste rápido também, de hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis. Ou seja, é um dia que nós vamos estar trabalhando com muito carinho, num pleno feriado, para atender vocês, homens de alto garços, e da população do PSF2. Falando a respeito agora desse teste rápido, de HIV, sífilis e tudo mais, se for detectado algum caso, qual será o procedimento seguinte? Aqui mesmo, ou passa por uma outra avaliação? Como é que procede? Sendo positivo o teste rápido, a doutora Ana já está na unidade, eu já vou encaminhar para a médica, a doutora Ana, e ela já vai estar passando demais exames, tratamento, ou encaminhando para o especialista mesmo. Então, qualquer alteração do teste rápido, de que nós estamos falando de hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis, a doutora Ana já vai estar partilhando esse tratamento comigo. Nós vamos estar trabalhando, dia 15 de novembro, das 8 às 17 horas. Não tem horário de almoço, podem vir, as portas do PSF2 estarão abertas para vocês. E a solicitação do exame de PSA, que é o exame da próstata, é o exame de sangue. Então, a gente inicia pelo exame de sangue. Se tiver alguma alteração, nós vamos estar encaminhando para o urologista, na cidade vizinha, que é Rondonópolis. Mas a coleta do sangue vai ser feita aqui em Alto Garças. O laboratório vai agendar um dia para a coleta do sangue desses homens que foram solicitados. Homens a partir de 45 anos, ou que têm um histórico de câncer de próstata na família. Então, a gente tem um histórico de câncer de câncer de câncer.